A Operação Zelotes da Polícia Federal desarticulou hoje uma quadrilha que pode ter causado prejuízo de até 19 bilhões de reais à Receita. Os acusados são suspeitos de manipular processos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, responsável pelo julgamento das autuações provolvidas pela Receita. As investigações começaram em 2013 e apontaram que conselheiros e servidores estariam manipulando processos e resultados dos julgamentos do Conselho para conseguir anulação ou diminuir os valores das infrações. Alguns conselheiros eram cooptados por determinadas pessoas que vendiam facilidades para determinado grupo de contribuintes. Nós estamos falando aqui de grandes contribuintes, de valores relevantes, de processos de grande valor. E vendendo essas facilidades, eles intermediavam então essa negociação para que na hora do julgamento, na hora do voto, na hora da decisão, fizesse valer a tese daquela empresa ou daquele conselheiro que foi cooptado. A gente identificou também casos em que o processo estava parado por muito tempo, o recurso estava parado para fazer o exame de admissibilidade. E para que esse exame fosse realizado, um outro conselheiro pediu valores para que isso fosse feito. Ao todo, 180 policiais federais e 55 fiscais da Receita atuam na operação. Já foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Ceará e no Distrito Federal e apreendidos 1 milhão e 300 mil reais. E os prejuízos podem chegar a 19 bilhões de reais. Os acusados vão responder por crimes de advocacia administrativa, tráfico de influência, corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro.